Fala pessoal, tudo bom com vocês? Luiz Otávio do canal Elio Info. Pessoal, desde já, se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, tá? Repare em placa, repare em notebooks. Se inscreve também, nosso canal tá crescendo bastante. Eu não tenho publicado muito vídeo, desde o tempo aqui na assistência, mas eu vou começar a postar alguns vídeos de reparo em placa, tá? Então, se você gosta desse conteúdo, já garante sua inscrição, tá? Temos também um botãozinho de valeu, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, que te auxiliou em algum reparo, por favor, deixe sua contribuição, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então, pessoal, hoje nós iremos consertar uma placa Mãe Dell, né? Na verdade, já foi consertada, vamos mostrar pra vocês o defeito, né? É a casa resolvida aqui na assistência, no caso, a playlist, né, que eu vou postar. Então, vamos lá, vamos pro notebook, que é o mais importante. Então, pessoal, essa aqui é a placa, tá? É uma LAD871P, da Dell. É um Core 5, de sétima geração, ou é sexta, não me lembro, não recordo. Mas esse é o de menos, tá? Ela já tá ligada ali na fonte de bancada, né? Tá dando um consumo ali normal já, 19 volts e 00,07 micro amperes, mili amperes, né, no caso. Então, o que acontecia, pessoal? O problema era este componente aqui, ó. MOSFET, tá? MOSFETzinho. Tava em fuga. Se você botasse o dedo em cima, ele ia esquentar, né? Mas aqui, como a gente utiliza câmera térmica, o reparo foi mais rápido, né? Bota na câmera térmica. Ali na fonte, tava dando 0,030 miliamperes, tá? Então, o consumo é muito baixo. Então, aquecia muito pouco. Dava uns 40 graus. Você sentia no dedo? Dava pra sentir ainda. Mas com o auxílio da câmera térmica, a gente consegue fazer mais rápido, né? Então, o que acontece? Foi trocado ele. Baixei aqui o esquema elétrico, né? Da placa. É esse MOSFET aqui. O PQ6. Busquei ele aqui. Ele é um MOSFET canal N, né? Ele simplesmente é um chaveador de tensão. E aqui no Dell, no caso, o que eu fiz, né? Basicamente, eu peguei uma sucata, né? Mesma placa. Poderia pegar o MOSFET canal N e tá fazendo a substituição, né? Pegando o compatível. Mas como aqui eu já tinha, até aqui sem o componente, a placa sucata, eu simplesmente troquei, né? Peguei de uma e botei em outra. Aí, beleza. O que aconteceu? Após isso, ele ficava naquele consumo ali travado, não ligava, tá? Aí, beleza. Vamos regravar a BIOS. Peguei a BIOS dele. Tá aqui a BIOS. Botei aqui na S-Void, tá? Muito boa gravadora também. Recomendo quem tiver interesse. O Cássio 10 tá muito bom o preço. Sem mais delongas, botando aqui. Ela dizia que o P1, P2 e P3 não tava conectado. Eu peguei outro socketzinho aqui também, testei. Peguei outra gravadora, testei, né? Só que as outras gravadoras não apresentam esse erro, né? De P1, P2 e P3 é desconectado. Então, o que eu fiz? Eu peguei outro chip de memória, né? E botei no gravador. Funcionou normal. Baixei a BIOS, né? Eu vou deixar o pad aí, tanto o esquema como a BIOS desse computador, tá? Tá aqui a BIOS dele, 16 MB. Ok? 16 MB aqui. Foi gravado. Então, pessoal. É após isso. O computador ligou normal. E já temos imagem. Vamos tá ligando aqui. Computadorzinho. Consumo ali. Tudo ok. Na primeira vez que você gravar, ela vai ficar desligando, ligando algumas vezes, tá? Isso é normal. Tá bom aí. Fica 355. Demora um pouquinho da imagem, tá? Muito provavelmente eu vou ter que fazer a limpeza na região ME. Mas o importante já está funcionando, né? Aguardar da imagem. Ok? Também porque quando desliga assim, ela demora também inicializar. Mas tudo ok. Vai dar um erro ali. Que tá sem o hard disk, né? Tem que botar o disco. Mas tudo ok já. Beleza? E tá aí a plaquinha funcionando. Normal. E era isso aí. Minha contribuição de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal. Valeu. Um abraço.